Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amores! A gente vê coisa aleatória aqui, dar risada, zoar. Eu curto bastante fazer esse tipo de coisa. Bom, mas sem mais delongas, né? Vamos aqui, vamos começar a ver o nosso cheatposting do tio Fred de hoje. Vamos lá, vamos ver o que nos reserva, vamos ver o que nos aguarda hoje. Eu consigo correr 30 minutos. Em 30 minutos você corre quanto, Fran? Eu acho que é meia hora, né? Aqui depende muito do ponto de vista, né? Por um lado ela tá certa, mas pelo outro não foi bem... Caralho, que negócio complicado, né, cara? Talvez a pergunta não foi bem feita, talvez ela devia ter perguntado... Ah, quantos quilômetros você corre em 30 minutos? É, agora aqui eu vou deixar por conta de vocês, tá? Vocês acham que foi a mulher que errou a pergunta ou a mulher que errou a resposta aqui? Vamos lá, eu quero ver a opinião de vocês aí nos comentários. Vamos ver, né? Os doutores, os experts em pergunta idiota aí na internet. Vagas de pedreiro, pintor e ajudantes. Aí o cara, muito prestativo, né? Que já falar que ele faz qualquer tipo de trampo. Tá aqui, ó. Faça o serviço de pedreiro e coma o pintor também. Como assim? Não entendi. O cara já deixa claro já o que tem no currículo dele, né? Se ele estiver fazendo uma casa, tá precisando de um pedreiro? Tá lá, o pedreiro tem. Tem pintor? O cara come. Se precisar, ele come também. Então é um cara, é o famoso pau pra toda obra, né? Literalmente. Que demais! Ai, que delícia! E o mais irônico nisso aqui é que o nome do pedreiro é Jailson. Será isso uma sina? Será que todo Jailson tem algum traço de Jailson Mendes? Será que é algum resquício? Alguma coisa do tipo? Mas tá aqui, ó. Se tiver precisando, né? Se tiver algum pintor na tua casa, você tem que combinar com ele antes, tá? Antes de contratar esse pedreiro aqui, ó. Ele faz serviço de pedreiro e se precisar, come o pintor também. Não tem tempo ruim, não. O cara veste a camisa da empresa. Esperto, a gente tem que ficar de olho. Eles podem aprontar muita coisa. Mas se estiver fazendo coisa errada, a gente come já. Se esse menino ultrapassar os 10 anos, ele é um guerreiro. É a praga, né? A nova praga da humanidade é o tal do celular, né? Você vê que ela já vem olhando o celular, ó. Vem olhando o celular, aí já derruba a moto com o moleque. Tá vendo aí, ó? Acabou de cair um tombo, deu meia volta, derrubou, o moleque caiu de novo. Puta que pariu, velho. Tem que tirar o moleque dessa mulher aqui, velho. Cê é louco. Aqui tem que entrar, mano. Tem que acionar o conselho tutelar e tirar o filho dessa mulher aqui, mano. Esse moleque aqui não chega nos 10 anos nunca. Puta que pariu, velho. A mulher tinha roubado o moleque duas vezes e ainda atropelou ele. No mesmo dia, tipo, no intervalo de 5 minutos. Você é batalhadora e maravilhosa. Beijos da Carolina do Norte, Estados Unidos. Beijo, Carolina. Carolina do Norte, tá? Do Norte. Não, Carolina é um estado dos Estados Unidos. Ah, tá. Ela chama... Meu Deus do céu. Ela chama, vamos lá. Mundo da Maquiagem. Ah, obrigada, mundo da maquiagem. Não sabia que tinha esse bairro, Carolina do Norte. Não, não é bairro. Puta que pariu. É o estado. Ah, estado? Dos Estados Unidos, chama Carolina do Norte. Ah, dos Estados Unidos. Nossa, que legal. Não sabia. Esse aí é o nível de celebridades brasileiras, né? Esse aí é o nível da galera que o pessoal gosta de pôr num pedestal, né? Gosta de alavancar com... Isso aqui são os heróis brasileiros, né? Isso aqui são os novos heróis brasileiros. É esse nível aqui de intelectual que a gente tem que lidar absolutamente todo dia na internet, né? É daqui pra baixo o negócio. O negócio é daqui pra baixo. É isso aqui que você tem que lidar todo dia, cara. Principalmente quando você tá envolvido com internet. Isso aqui é cansa, sabe? Isso aqui deixa gente cansado, velho. Lidar com gente burra não é fácil, cara. Não é fácil. É por isso que é melhor você deixar pra lá, tá ligado? Meu pai. Ele dá uma olhadinha pra mina aqui, ó. Ele dá só uma olhadinha pra mina assim, ó. Só... Ó o zain dele, ó. Ó lá. Ó lá. Ele só dá uma olhadinha. É assim? Como é que é? Ele só... É... Esse olhar aqui é tipo... E aí? Me ajuda, por favor, Silvio? É estilo Moisés, tá ligado? É tipo o olhar do Moisés. Moisés! Não consegue, né? Caralho, mano. Isso aqui é... Nem assim. Mano... Que casal de asno que eles juntaram aqui, velho. Será que esse cara sabe o que ele vai ter que fazer com ela na lua de mel? Porque o cara não conseguiu fazer a coisa mais simples do mundo, mano. Era pra eles fazerem isso aqui, ó. É aqui, ó. Esse drink aqui, ó. Cruzar os braços e beber, cara. Eles conseguiram errar o bagulho. Eles conseguiram... Não... Como? Ó lá. Foi? Foi? Ah, é assim? Vamos de assim. É assim, então. Aí tá. Não, não é. Aí... Ai, como é que é? Meu Deus. Que coisa difícil. Isso aqui parece uma aula... Uma teoria da relatividade, né? É uma conta de Bhaskara que nós vamos fazer aqui. Aí ele dá uma olhadinha lá pro cara. Ajuda aqui, pelo amor de Deus. O cara... É uma mulher, né? A moça vem. Cruza o braço. Fala. É assim, ó. Seus burros do caralho. Aí todo mundo... Ah, tá. O cara já levou a boca na... A taça da mina. Mano, olha aqui isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, velho. Olha isso aqui. Puta que pariu. Mano, olha... Isso aqui... Isso aqui tudo bem eles casarem. Mas isso aqui devia baixar uma lei, mano. Isso aqui não pode se reproduzir, não, velho. Isso aqui é daqui que vem, Manel Gomes. Luva de pedreiro. É... É daqui. É daqui. Esse aqui é o foco principal, entendeu? Você tem que começar a cortar essas coisas no berço. Já antes de nascer, entendeu? E o Silvesson, um negócio desse aqui... Eu já gritava no casamento, ó. Fih não. Vocês podem abandonar isso aí. Vocês estão querendo ter Fih? Vocês tiram essa ideia da cabeça. Que esse moleque vai sofrer. Que vai sair daqui, velho. Que que vai sair disso aqui, cara? Vocês acham que vai sair alguma coisa... Vocês acham que vai sair algum gênio daqui, desse casório aqui? Desse casal aqui? Não pode não, cara. Não pode não. Isso aqui tem que começar. Eu acho que a gente... Mais uma coisa é pra ir pra Câmara dos Deputados. Mais uma votação com urgência na Câmara dos Deputados aqui do Brasil. Gente burra. Tá proibida de se reproduzir. Pra sempre. Pra sempre. Eu acho que tem que começar a fazer uma prova, tá ligado? Tipo um Enem. Quando você quiser ter um Fih tem que fazer uma prova. É isso aqui que tá destruindo o nosso planeta. É acasalamentos de pessoas assim que destroem a humanidade. Começando com a Geise Arruda. Puta que pariu. Geise Arruda contra Manoel Gomes. Numa disputa de perguntas, cara. É, o Manoel Gomes não tem jeito, né, velho? Não tem como ele fugir aqui do canal. Sempre ele acaba caindo aqui, né? Agora ele vai fazer uma disputa com a Geise Arruda. Pra ver quem é o mais inteligente. Ou quem é o mais burro do nosso país, né? É uma disputa entre Manoel Gomes e Geise Arruda. Pra ver quem tem o menor QI do Brasil. Começando. Começando a prova. Começando a prova. Vamos lá. É, Geise Arruda. Qual é o plural de biscoito? Biscoitos. É. Você já viu pelo nível das perguntas. Que a galera meio que já sabe que... Como é que funciona o intelecto dos dois aqui, né? Você já viu já que o nível de pergunta é de acordo com o QI da galera. O QI da turma aqui. Tá certo. Até aqui. Passou uma disputa justa, né? Porque senão ninguém ia ganhar isso aqui. Chuteira, Manoel. Pelo amor de Deus. É uma chuteira. Nem eu que não acompanho futebol sei disso. Não é possível que ele não saiba disso, mano. Não é possível que o Manoel não saiba. É uma chuteira. Não é possível. Ele sabe, sim. Ah, é pulou, Mano. É pulou, Mano. É pulou, Mano. É chuteira. Qual é o fruto da laranjeira? Laranjeira. Laranja. Já acertou. Qual o instrumento que toca o guitarrista? Nossa. Caralho, velho. Que cada pergunta aqui... Tá de acordo, né? As perguntas aqui tá de acordo. Não tem o que reclamar, não. É que pra gente as perguntas são muito idiotas, né? Mas pra eles aqui estão usando a capacidade máxima cerebral pra responder isso aqui. É aquilo, né, cara? A gente tem que entender a limitação do próximo, né? Guitarrista. Guitarra. A guitarra. Ok. Aí tem um ditado que a pessoa fala assim. Um olho no peixe e outro no... No gato, Manoel. Por favor, Manoel. Acerta essa. Eu duvido que você nunca escutou. No dono. No dono. Esse aqui é... Talvez é um dizer novo que a gente não sabe, né? Às vezes mudou, porque agora tá mudando tudo. Tão mudando gênero. Tão mudando não sei o quê. Você não sabe mais o quem é quem. Hoje em dia se... Já virou crime se você é hétero, né? Então agora... É... Então não dá pra saber. Às vezes o Manoel tá no meio de um povo aí que mudou os ditados e nós não estamos sabendo, né? Às vezes só tá desatualizado aqui o programa, né? Às vezes tão desatualizado. Não sabe, é... Como é que mudou a parada. Não! É no gato. Primeira letra do alfabeto. Ah! Acertou! Porra! Pelo menos uma, né, Manoel? Pelo menos uma pra não ser Flowers Victory, né? Pra não levar a perfect da Geise Arruda. Puta que pariu. A fêmea do boi. Qual é? A vaca. Acertou! A Geise Arruda tá dando um baile aqui no Manoel, hein? Numa frase o ponto final pra exclamar. Chama ponto de... Final. O cara deu a resposta. O cara já perguntou dando a resposta pra ele. Nem assim vai, mano. Não! Exclamação! Exclamação! Qual é o número do James Bond? Ah, não. Isso aqui é muito pro Manoel. Aqui é muito, aqui é muito. Quem você quer é o... É o... Pulou. Pula. É o 0, 0, 0, 0. Pulou, né? Teve que pular. Não tem como. O cearense nasce em que estado do Brasil? Ceará. Acertou! Oi! A batata foi. Pera um pouquinho. Vamos lá. Nossa... Cara, olha essa pergunta. Mês que fica entre janeiro e março? Puta que pariu, véi. Não é possível. É umas perguntas que simplesmente não tem como errar, mano. É uma... Cara, isso aqui chega a ser uma piada. Não tem como errar essas coisas, véi. Janeiro... Entre janeiro e março. Qual que é, porra? Fevereiro. É o começo do mês. Ainda mais é o mês que... O bostileiro ama carnaval, né? Não tem nem como passar a errar um bagulho desse. Qual é o mês? Qual é o mês que fica entre janeiro e março? Janeiro e março. Qual é? Janeiro e março. A primeira é junho e julho. Qual é o mês? O quê? O quê? Setembro. Qual é o mês? Onde ela tá indo, mano? Onde ela vai? Onde ela vai? O que ela tá contando os meses do ano inteiro? Pra saber qual que é fevereiro? Março. A primeira é junho e julho. Qual é o mês? Setembro. Qual é o mês? Pula. É o fevereiro, tá louca? Nossa, mano. Essa mina ia pra faculdade, cara. Essa mina aqui, ó. É o exemplo que o bostileiro não tem mais salvação. Ela ficou famosa porque ela foi com um vestido curto na faculdade. Essa mina frequentou a faculdade. Ela não sabe qual que é o mês que fica entre... Entre janeiro e março. Os heróis, né? Os novos heróis brasileiros, né, cara? Isso aqui é o que representa a nossa terrinha, né? Nem o apresentador aguentou, mano. Até o apresentador falou assim... Fevereiro, tá louca? Mano, nem o cara aguentou. Nem o cara conseguiu suportar. Ele tava levando aqui, deixando quieto, mas... Ele falou... Não, fevereiro, você tá louca? Qual é o mês? Pula. É o fevereiro, tá louca? Nem o cara tancou, mano. Quanto é que é 95 menos 5? Porra, 95 menos 5. 90... Ô, Manel. Ô, Manel, por favor, cara. Não faz isso. Não faz isso, Manel. Essa... Essa se acerta. 24. Não! 24! Acertou, miserável. Acertou. Ah, miserável. Agora, fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Vocês acham que o Manoel sabe quanto ele tem na conta dele? Vocês... Sejam sinceros. Sejam sinceros. Vocês acham que o Manoel entende o que tá acontecendo na vida dele? Vocês acham que ele tá guardando dinheiro? Vocês acham que ele... Que ele... Que ele sabe? Você fala... Manoel, quanto é que tem na tua conta hoje? Vai. Quanto é? Vai. Fala aí pra mim. Vocês acham que ele tem a mínima ideia, cara? Mano, mas é... 95 menos 5. 95 menos 5, cara. Ou eu não tô conseguindo... Ao mesmo tempo que eu tô achando... Eu acho engraçado. Eu fico assustado. Sabe? Eu tô... Preocupado, mano. Eu não sei. Eu tô sentindo um misto de coisas aqui agora. Eu tô simplesmente... Cara... Isso é real? Isso é real? Tipo... Eu tô... Isso aqui... Mano... E aí eu começo a ter uma crise, assim... De pensar... Aí é que eu falei pra vocês. Aí você volta... Depois que eu entrei na internet... Eu achei que tinha só idiota e gente burra. Só aqui ao meu redor, né? Mas aí na internet eu vi que o negócio alastrou. E até agora eu tô tentando me adaptar. E aceitar que a maioria da população é extremamente boa. Tem um QI extremamente baixo. É praticamente inexistente. E isso me assusta. Porque eu falo... Caralho, mano. Tipo... Nós dependendo desse povo... Nós estamos fodidos, cara. Nós somos minoria aqui. Eu acho que a gente devia criar... Uma classe de minoria de gente inteligente. Gente que tem um pouquinho a mais de QI, sabe? Eu acho que nós temos que nos unir. Que nem a que nós estamos fazendo nesse canal. Porque, meu Deus do céu, cara. Qual que é o futuro disso aqui, véi? Olha... Olha... Olha esse tipo de gente aqui, cara. Que é famoso nesse ponto. Isso aqui, véi. É no venta. Falou. Qual é a cor da bandeira de paz? Bandeira de paz, é? É verde. Não, é branca. Da onde ele tirou isso? Da onde ele tirou isso? Uma bandeira de paz é verde? Da onde o Manoel tirou isso, mano? Eu acho que ele fala aleatório, sabe? Eu acho que... Ele vem na cabeça dele... Pum, verde. Tipo, ele não pensa, mano. Acho que ele tá respondendo sem... No automático, cara. Na casa de câmbio. Você vai na casa de câmbio trocar o quê? Pulou. Aí vai moeda. O pé de... Já era, já era, já era. Falsa faz o quê bem? Pulou. É, ô Manoel. Chegou num ponto que ele preferiu nem responder mais, mano. Puta que pariu. Mas quem ganhou, olha só. Quem ganhou, quem deu a vitória aqui foi a Geise Arruda. Tipo assim, esses dois que estavam aqui, eles responderam umas perguntas. E eles chegaram na final. Só que pra eles ganhar, eles dependiam da inteligência do Manoel e da Geise Arruda, cara. Olha só. Isso aqui é representatividade brasileira pura aqui, cara. Porra, eu estudei, cara. Eu fui inteligente aqui, ó. Consegui acertar todas as perguntas. Desde as mais fáceis até as mais difíceis. Eu acertei pra chegar na final. Agora só vai depender de mim. Agora só depende de mim pra eu vencer e ganhar meu dinheiro aqui. Não. Não importa o quanto você é inteligente. A sua vida agora está nas mãos de Manoel Gomes. Agora vai depender do QI do Manoel Gomes. E da Geise Arruda pra você conseguir ganhar na vida. Caralho! Que desespero, velho. Eu não aceitaria não, mano. Eu não aceitaria isso aqui, mas nem fudendo. Porra, me fudi. Deu mó trampo pra eu poder estudar aqui, sei lá. Responder todas essas porra de perguntas pra chegar na final. E agora eu depender da mentalidade da Geise Arruda ou do Manoel Gomes. Porra, quer me fuder, me beija, né? Mano, isso aqui foi desleal, velho. Isso aqui foi desleal. Isso aqui foi muita filha da putagem, mano. Porra. Os dois aqui respondeu as perguntas, cara. O cara conseguiu chegar na final, mó contente. Vai ganhar uma grana e tal. Aí chega no final, você depende do... Geise Arruda e Manoel Gomes pra você ganhar. Você vai... É um bagulho de pergunta e resposta. O cara fala, bom. Beleza, você acertou todas as perguntas, né? Agora vem cá. Quem vai representar? Você vai depender da inteligência do Manoel Gomes agora pra você ganhar. Eu falo, não. Não, 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 não. Negativo. Eu vou embora aqui. Eu vou embora. Não acredito. Quer dizer, não valeu de nada, mano. É a vida isso aqui. Isso aqui é simplesmente a vida. O que adiantou você ser inteligente? O que adiantou você ser alguém que pensa minimamente assim, ó. Você que tem um pouquinho a mais do que isso. Você é um pouquinho mais inteligente do que a nação brasileira. O que adiantou? Sendo que no final, você vai depender de um burro pra você ganhar alguma coisa. Tipo, o que adiantou, velho? Você tá na mão dos burros, tá ligado? É isso, velho. É isso. Porque é a maioria, né? É aquilo lá, né? Os idiotas é a maioria. Os burros é a maioria. Então não adianta, velho. A gente luta, luta, luta. Mas como é só a maioria, a gente ainda depende deles. Tipo, dependendo das decisões deles. A decisão dos burros é que fode a gente, tá ligado? Caralho, mano. Porra. O Fábio, eu tinha que começar a meter prova em tudo, velho. Dá pra... Ah, você vai votar? Vou votar. Então você vai fazer uma prova. Tem que fazer prova pra ver se você tem condição de votar. Ah, você vai... Sei lá, você vai candidatar? Você também tem que fazer prova. Tem que começar a meter prova, velho. Pra ir selecionando. Porque senão a gente tá fudido. Isso aqui vai ficar aqui, ó. Sempre tomando no rabo aqui, todo mundo. Infelizmente, a gente tá tudo aqui no mesmo barco, né? Fazer o quê? Assim caminha a humanidade, né? Não tem muito a gente recorrer. Infelizmente, ainda dependemos da inteligência de Jay Zia Ruda e Manoel Gomes pra tomar decisões nas nossas vidas. Infelizmente. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Espero que tenha curtido aí. Mais um shitpost do tio Fred. Vamos ver se isso aqui vai bater a meta. Vamos ver se a galera vai curtir também. E é isso aí, galerinha. Tamo junto. É nóis. Água mole, peda dura. Tanto bate até que é nóis. Beijo em vossas nádegas, em vossas almas. E até o próximo vídeo. Tchau. Mua! Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti